Eu fui na rua e vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Espero muito que vocês gostem. Então já dê o like nesse vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Então, bora lá! Gente, tinha muito tempo que eu não saía. Hum, delícia! Só comprei melancia. É, eu ventei pra comprar umas frutas hoje, porque hoje é o dia da fruta, né? Tá super barato. Aí, gente, eu fui na lojinha, comprei umas coisas que eu tava precisando. Caneca, umas coisinhas pras meninas brincar. Comprei até vassoura e comprei umas coisas de itens de beleza, maquiagem, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Comprei essa vassoura aqui. Ela custou, se eu não me engano, foi 15 ou 13? 15, né? Olha que fofinha, gente, tem detalhe rosa. Comprei essa aqui pra barrer a cava. Já falei que não vai esfregar a casa com essa, não. Porque meu marido usa e sempre abre aqui no meio. Aí tem uma pra esfregar a casa. Essa aqui eu vou usar pra barrer o chão, ó. Detalhe rosa, eu amei. Mostrar pra vocês o da lojinha. É uma lojinha que eu moro. Gente, só que essa cidade que eu moro é cidade turística. Então, tudo aqui é caro, tá? Então, tipo, você come pouca coisa, já dá cento e tantos reais. Tudo muito caro. Eu gosto de ir pra Goiânia ou pra Aparecida comprar. Mas como a gente tá sem carro, então eu comprei aqui mesmo no centro. Mas aqui é tudo caro, gente. Ó. Comprei essa areia rosa, ó. É areia rosa pra planta. Que eu vou colocar ali no meu coqueiro. Naquele coqueiro que vocês estão vendo ali, ó. Debaixo. Vou colocar nele e em outra. Naquela que eu espedurei. Que eu comprei até um vaso novo pra ela, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês. A areia rosa custou quatro reais. Aí, gente, ó. Comprei esse aqui pra mim colocar aquela planta. Foi quatro reais. E tem um ganchinho, ó. Colocar aquela planta pra tirar aquele balde feio. De tinta. Aí eu vou colocar aqui, ó. Custou quatro reais. Aí, gente, comprei duas xícaras pra mim usar na minha cafeteira. Porque minha cafeteira, a boca dela ali, antes de colocar a xícara, tem que ser pra xícara pequena. Não pode ser xícaras grandes. E todas as minhas xícaras que eram pequenas, quebrou tudo, tá? Então, tô sem. Aí eu comprei só duas, porque eu sou a que eu mais uso aquela cafeteira. Na verdade, só eu, né? Aí, gente, ó. Essa aqui foi seis reais, ó. Pra fazer as minhas cápsulas e cabe certinho. Olha que fofinho. Procurei até xícara rosa, eu não achei. Mas eu vou comprar um kit pra mim de xícara rosa. Mas, por enquanto, eu vou usando essas aqui, ó. Que eu achei linda. E essa aqui, gente. Olha que fofo. Essa aqui foi seis e noventa e nove. Olha que fofo. Pega aí, que eu tô gravando aqui. Olha que fofo. Tomei demais. Aí, gente, lá também. Por último. Comprei uns brinquedinhos pra Melissa e Soninha, tá? Pra Melissa e Terce, pra brincar, pra não ficar tão entediada. Comprei esse quadrinho aqui, ó. Pra pintar, né? Com as louças mágicas. Ela ainda nem viu, ó. Vou mostrar pra ela agora. E comprei esses blocozinhos aqui pra ela montar, ó. Custou R$10,00 esse. E custou R$13,00 esse aqui. E comprei pra mim, gente, esse espelho de gatinho. Melissa quebrou meu espelho. Não tinha rosa, infelizmente. Então, eu tive que trazer esse, ó. Ai, gente, ele é verde e água. Pra mim só tinha um azul. Ai, ele é muito fofo. Ó, ele fica assim, ó. Eu vou montar ele pra vocês. Aí, é... Agora eu monto ele e mostro ele pra vocês, tá? Melissa quebrou meu espelho. Eu tô sem espelho na minha penteadeira. Tá horrível pra gravar vídeo. E comprei, gente, essas duas baciona por R$5,00. Pra não fazer rosca, pão. Nossa, tava muito boa. E você sabe também que é bom pra plantar planta. Mas essa que eu vou usar pra não fazer pão, sabe? Ó. Eu ia trazer só um. Só que na hora que eu fui tirar, a bacinha emperrou. Uma dentro da outra cabeça e a Zenagusa. Também porque tava muito barato, né? Mas, ó. R$5,00 essa baciona. Olha o tamanho. Pra fazer pão, essas coisas. E foi isso que eu comprei lá nessa loja, gente. Ah, a LOL da Aninha. E a Aninha escolheu uma LOL. Foi R$24,00, ó. Aí, na hora que ela abrir, eu mostro pra vocês. Esse aqui foi o presente da Aninha esse mês. E o da Melissinha foi esses dois, né? A Melissinha deu R$23,00. A Aninha, R$24,00. Ai, gente, eu até ligo por causa que uma LOL é o zóio da casa. É, e sempre eu tô comprando pra elas, assim, alguma coisa. Exemplar menos no mês, sabe? Aí, gente, eu passei na lojinha de maquiagem. Comprei esse ring light aqui, ó. Pra celular. Tava R$15,00, ó. Comprei na cor rosa. Eu vou testar, ó. E falo pra vocês o que eu achei aqui nesse vídeo. Comprei um rímel. Daqueles que alonga bastante, sabe? Porque durante o dia... No dia a dia eu gosto de usar só rímel. Então a mulher disse que esse aqui é bom. Vou testar com vocês também. Ele é da Luizense, ó. Comprei cílios. Esse cílio 6D aqui, ó. Ele é da... Fashion, não sei o que lá, não sei o que lá. E comprei uma cola de cílios que eu tava precisando, ó. Cola de cílios da Relomini. A prova d'água, ó. E foi isso que eu comprei lá na lojinha de maquiagem. Sem coisas que eu tava precisando mesmo. Aí, gente. Então, aleatório foi isso, tá? Agora, de compras, assim. Só fui comprar fruta. Ó, comprei pão. Pão tá quentinho, gente. Ó, comi com a manteiguinha. Vou comer agora, com cafezinho. Comprei laranja. Vou lavar todas essas frutas. Laranja. Hoje é terço. Hoje é o dia da fruta aqui, tá? Mas como eu tava com pressa, não deu pra pegar tudo. Trouxe, ó, cajamanga. E peguei alho, ó. Alho. Só pra completar aqui, né? Tá boa, levei a melancia? Docinha. Ó, gente. Peguei um saco de maçã. Porque aqui é a fruta preferida das minas, é maçã. Da Melissinha, principalmente. Eu falo, Melissa, quer fruta, já fala maçã. Quer maçã. Quer maçã. Peguei um abacaxi pra me fazer gelado. Cês sabem que eu gosto, né? Um abacaxi. Aqui eu peguei um leite condensado. Pra fazer gelado. Já tem leite condensado aqui. Só que eu vou fazer outras receitas. Não precisava. Um leite coco. Eu quero fazer um bolo gelado de coco. Outro leite coco. E um creme de leite. Gente, ó. Paguei o preço. Quero o leite condensado. Tá o creme de leite. Três reais. Cinco e noventa e nove. E esse aqui tá na promoção. Dois alguma coisa. E por último. Banana. Ó. De sempre que eu comprar alguma coisinha assim. Eu vou mostrando pra vocês aqui. Que eu gosto que vocês verem. Aí na hora que eu montar meu espelho. Agora eu mostro pra vocês como ficou. Agora eu vou ficar milancinha com ele. Tá bom? Aí a Aninha vai abrir a lolzinha dela. Aí eu mostro pra vocês também. Olha só, gente. Todo mundo aqui chupando melancia. Deixa eu ligar a luz. Todo mundo aqui só na melancia. Dá oi. Oi, Aninha. Oi, Aninha. É... Isso aqui, se eu não me engano, é pimenta. Tem tomate. Tem outro hortelã. Porque eu não sabia que eu ia ganhar esse. Eu plantei o mesmo ali. Hortelã menta. Aí tem esse hortelã baiana. E tem esse aqui que é a erva cidreira. Tá? Aí vocês vão acompanhando. É porque planta, eu tô tirando a raiz, mas depois eu vou me arrumar. É. Aí ele tá meio murchinho assim, mas ele vai reviver. Aqui, gente. A gente é assim. Eu acho que o melancia é assim. É fresco. Só que a gente tem que cortar aqui, ó. Porque é bonitinha, gente. Olha aqui. Olha, tem que cortar isso aqui. Olha a minha roupa. Esse é o resultado da louca. Olha que linda, que linda, maravilhosa. Eu tô até chorando, gente. Gente, eu tô até chorando. Vindo. Essa daqui. Ou essa. Ou essa. Ou essa daqui. E tem uma aqui. Essa aqui, ó. Mas não veio nenhuma dessas. Foi triste. Mas tá ok. Aqui, gente. Eu vou trocar essa planta, ó. Que tá ali num baldinho. Não era nem do bujitinho. Tira de sorvete. Gente, ela tá muito linda, gente. Essa planta. Eu peguei ela pra cuidar. Ela tava meio mortinha, sabe? Olha o tanto que ela reviveu. Olha que linda que ela tá. E olha aí, gente. Como é que ficou. Essa planta tá a coisa mais linda do mundo, gente. Essa aqui, eu também vou trocar de balde. Só que lá só tinha um balde só na loja. Era o último. Aí depois eu vou pedir na minha revista. Aí essa aqui é a mudinha de tamambá. Aí eu tô esperando ela pegar. Aí eu vou transferir ela pra outro balde, tá? Eu coloquei nesse vasinho aqui por enquanto. Mas eu vou transferir pra um assim, ó. Vai ficar muito lindo. Gente, eu quero encher essa área. Ai, meu Deus. Eu me tornei aquela pessoa apaixonada por planta. Gente, ó. Eu vou colocar aqui a areia rosa que eu comprei. Nessa planta aqui, ó. Olha. E olha aí como é que ficou, meus amores. Essa areia rosa. Agora eu vou colocar nas outras plantinhas que falam na janela. Mas ficou muito fofo. Olha só. Muito fofo. Vou colocar, gente, agora nessa aqui e naquela grandona. Essa aqui é só a mudinha. Vou jogar um pouco aqui em cima também. Vou jogar com a mão. A luz aqui não tá muito boa, né? Porque já tá de noite. Mas ficou assim, ó. Coloquei essas areinhas. Rosinha. Gente, esse ficou o espelhinho. Olha que gracinha. Ele é bem grande, ó. Bem grande. Tá vendo? Quase o tamanho do meu tripé ali. Aí ele faz assim, ó. Ele mexe. Tá vendo? Muito legal pra gravar maquiagem. E aqui, ó. Você pode colocar coisas, tá? Batom, brinco, essas coisas, ó. Montei ele aqui. Queria rosa. Queria. Mas não tinha, tá? Olha que fofo. Tava usando de um. Tipo, ele é bem grande mesmo, tá? E é muito legal pra gravar vídeo. Bom que ele, ó. Se move pra todos os lados. Achei bem fofinho. Bem... Ai, esqueci o nome agora. E essa aqui é a ring light, ó. Que eu vou usar no celular. Ela tem três. Intensidade. É legal pra você tirar selfie. Nos lugares escuros. Gravar stories, ó. Muito bom mesmo. Ainda vem aqui, ó. Com o carregadorzinho, tá? Só colocar a cabecinha. Se não carregar no notebook. Tá? E é lindo. Amor, eu vou terminar esse vlog por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê muito like. Se inscreva no canal, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo.